Música Tenha vida em corpo e alma Libera e deixa o que for nos unir Morre de mais uma vez Venha e se afalma de água Minha flor me dedo traz Vem de pensar, pode aquecer mal ou não Mas pode aquecer que seja de Deus E vai jogar Ao sempre sentir Você vai lembrar ele A cor agora não vai matar ninguém Pode ser visto a luz mudar Não precisa ser sustentável Isso é um amor E um amor Vem a reage uma vez Vem tudo Vem com ela Sem aflição Vem de corpo e alma Libera a paz do meu coração Vem de pensar, pode aquecer solitário 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 Vem com ela A que se aflação E não vai mudar Próximo eu senti Você vai lembrar Calcular o erro E não vai matar ninguém Pode ser visto Não precisas assustar Isso é o amor De amor Venha me beijar de uma vez Vem tudo Vem no ar sem aflição Vem a mim de corpo e alma Libera a parte do meu coração Vem tudo Vem tudo Vem tudo Vem tudo Vem tudo Vem tudo Por onde já passou Tem de pensar Pode até ser só igual Música